Isso é a rei de ouro Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mas toda vez que passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar Que todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Se passo numa praça encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na televisão, de casa e de rua Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de endereço, de casa e nem sua Tô fugindo de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Tô fugindo de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Tô fugindo de endereço, de casa e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vão resolver Não dá pra esquecer amor mal resolvido Briga com o coração, de casa e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Briga com o coração, luta contra a razão Achar que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mudei de endereço, de casa e nem sua Culpada é o coração que você Mudei de endereço, de casa e nem sua Culpada é o coração que você